Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de fato ao Midnight, um joguinho de terror. Não sei do que se trata, então vamos ver. Meus pais foram pras férias e eu fiquei pra cuidar da minha irmã. Ela tem alguns problemas, às vezes ela é estranha, então eu tenho que ficar de olho nela. Tava tudo bem, até eu ouvi barulho estranho no meio da noite. Mano, irmã de novo, velho. Último vídeo já tinha irmã, essa minha irmã me odeia também. Ela me odeia. Eita, minha irmã. Cara, esses barulhos, minha irmã tá me sentindo mal de novo. Eu tenho que ver ela, até que pariu toda vez. Caralho, olha que da hora, velho, movimentação. Zica, zica, muito legal, muito legal. Tá, vamos ver aqui. Olha, livros. Poxa, eu gostei disso aqui, ó. Olha que da hora. Travou, calma. Odeei. Não gostei mais. Eu consigo mexer nas coisas, tudo bem. Tá bom. Tem Jesus Cristo aqui de novo? Tem Jesus Cristo de novo. Eu consigo abrir isso aqui? Eu consigo parar. Caralho, bacana. Eu consigo ver tudo, aparentemente, tá travando. Eu não gosto que trave. Tá bacana, eu consigo abrir tudo, velho. Eu consigo mexer nisso aqui? Eu não consigo. Eu não consigo mexer em nada, mas eu consigo abrir gavetas. Esse aqui é meu armário? Eu tenho meu armário. Vamos ver. Ah, minha roupinha. Poxa, eu tenho um bom gosto pras roupas, né? Eu, parece que eu me drogo com produtos de limpeza. Tem mais nada, mas eu tô ouvindo barulhos. É minha irmã, essa puta, né? Brincadeira, irmã, eu te amo. Mano, é irmã de novo, né? O último jogo foi irmã também, esse aqui também é irmã? Eu acho que minha irmã me odeia. É estranho que ela não tá aqui, aí eu preciso encontrar ela e perguntar como ela tá. Depois eu pergunto. Vamos ver o que tem aqui, vamos ver se tem uma arma antes. E do irmão fica estranho, o que ela tem? Ela é esquizofrênica, talvez? Ah, gatinho. Foda-se. Vamos ver aqui, o que tem aqui. Meu caralho, o que é? Por que tem uma mira nisso? Esse aqui é um diário? Não quero saber o diário dela. Não tem nada. Mano, não tem nada. Pô, eu tô abrindo uma cacetada de coisa e não tem porra nenhuma. Deixa eu descer ali, ver se é uma coisa aqui. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui em cima primeiro, né? Pra ele descer meio estranho. Desce, não, agacha, né? Eu consigo abrir tudo e não tem nada. Nada. Não tem nada e eu não enxergo nada também. É que é uma ótima ideia isso aqui. Eu ouvi sussurros. Que porra foi essa? Onde é que eu tô? Ah, nossa, eu dei uma puta volta? Caralho. Nossa senhora, que cômodo grande. Mano, eu sou a babá da minha irmã. Ela é uma criança? Ah, porque não, né? Acabou de explicar por que eu tenho que cuidar dela. Ela tem problemas. Abre, porra! Mano, eu posso ver, tá? Esse quarto faz época, porra. Ah, mano, forra. Eu só não vou abrir mais porra nenhuma também. Se puder. É que é o quarto dos meus pais. Mano, a porra desses barulhos. Ah, mano, na moral, eu não vou abrir nada, não. Abre. Vamos jogar um Valorant. Então? Não? Bom. Ah, mano, na moral, é muito ruim isso aqui. Abrir isso aqui é muito ruim. Eu quero que se foda. Cadê o Balogulo? Tava piscando aqui. Ela tava piscando nada. Eu tava louca. Enfim, vamos descer então. Ai, ai. Irmã. Vamos soltar. Ah, é ótimo. Agora tem mais coisa pra eu abrir aqui embaixo. Maravilha. Vamos sair. Vamos ver se o Silent Hill. O que que tem aqui? Pega uma cerveja. Papé, maré. Vai pirinha. Mal. Ah, mano, senhora, é muito ruim abrir essas coisas, velho. Não tem mira. É... Não tem porra nenhuma pra eu fazer. Eu não acho item. O que que eu tenho pra fazer aqui? Eu tenho que ver a casa. Essa casa parece desidentível, aliás. Sete. Mano, cadê a porra da minha irmã, velho? Não dá pra ir lá fora. É estranho. As portas estavam abertas antes. Essas portas estavam abertas antes. Sim. Ah, eu tenho que achar a chave. Sério que eu tenho que achar as chaves, velho. Pô, esse bagulho é muito chato de abrir, velho. Olha isso. Não tem mira. Gente, não tem mira, caras. Caralha. Ai, mano. Nossa, eu vou ter que ver cada armário pra ver se tem a chave. É sério isso? Nossa, como eu que enxergo isso? Eu tenho meopia. Meu Deus do céu. Eu tenho meopia de repente, velho. Eu vi o que eu faço. Irmãzinha. Você tá aqui, irmãzinha. Tudo bem, irmãzinha? Você precisa de uma ajuda? Você vai abrir isso aqui? Não. Oi, irmãzinha. Você precisa de ajuda? Oita porra. Minha irmã. Minha irmã me prendeu. Eu vou me esconder aqui. Não consigo me esconder. Opa. Abriu. Ah, não. Ela se virou a Samara de novo. Não pode ser. Oi, irmã. Ela provavelmente... Não foi pro porão. Preciso seguir ela. Claro que sim. Não conseguia ver nada. A luz... Não tinha luz. Precisava de uma lanterna. Tava no segundo andar, perto do computador. Ah, vamos pro cima de andar, então. Achar essa lanterna. E queria porra do porão andar com a irmã maluca. Tá com sangue na cara. Muito saudável, viu? Muito saudável mesmo. Onde é o computador? Esqueci. Para, pelo amor de Deus. Eu não ia. Esse é o quarto. Nossa senhora. Que lanternona. Meu Deus. Nossa, que da hora. Dá pra controlar. Caralho, que zizinho. Que da hora, velho. Ah, dá pra controlar a mira. Que da hora. Nossa, que legal. Tá bom, mas eu tô com medo. Agora eu fiquei com medo pra porra. Isso aqui me dá medo mesmo. Irmã? Eu vi, hein? Irmã? Tá tudo bem? Puta que pariu. Irmã, cê é... Cê é foda, né, velho? Puta que pariu. Eu quase perdi o zoio de som da minha vida. Porra foi essa. Tinha alguma coisa errada com ela. Sério? Cê jura? Só agora cê percebeu isso. Não consigo nem correr. Que a porra dessa lanterna foda a minha visão. Foda a bunda. E agora? Pra onde eu vou? Eu subo? Acho que tem que subir agora, né? Porra, vai tomar no cu, velho. Que susto da porra, viado. Nossa senhora. Foi muito alto. Mas vai dar susto de novo. Primeiro minha irmã. Me nocauteia. E a luz tá desligada. Eu não consegui ler o resto. Tô indo. Não me apressa. Não me apressa, porra. Oi? Ei, filho. Eu sei o que aconteceu com ela. Vá para o seu quarto. Embaixo da cama, tem algo que vai te ajudar. No seu quarto, embaixo da cama, tem alguma coisa que vai te ajudar. Se der tempo, né? Você abre para o meu quarto. Alguma coisa embaixo da minha cama que vai me ajudar. Ai, caralho. Porra, filha da puta. Nossa. E aí, vagabundo da sua piruã. Eu partei aqui. Nossa. Mano, sério. Tá muito alto. Eu tô quase desistindo do áudio desse jogo, velho. É sério. Ah, não. Não é aqui. Aqui é o quarto dela. Tá bom. Vamos para o meu quarto. Vai, mano. Aí. Onde é meu quarto? Mano, não é onde é meu quarto. Aqui é um banheiro. Pô, mas eu também tava pedindo pra tomar susto, né? Eu abro a porta onde a piranha tá... É foda. Não, aqui é o quarto dos meus papais. Eu acho que aquilo lá era meu quarto mesmo. Mas eu apertei pra abrir. Eu não consegui abrir, mano. É. Lá era meu quarto mesmo. Eu só não sei. Por que que não me deixou abrir? Ah, agora tá aberto. Mas a minha irmã é foda, né, mano? Tá aqui no meu armário? Caralho. O que é esse aqui? Boa. Cadê ela? Então vem. Então vem, sua puta. Vem. Cadê tu? Cadê tu, hein? Pode vir. Pode vir. Não. Não, agora já era. Tu já era. Não, já era. Já era pra você, irmã. Acabou. Eu consigo ver ela correndo na primeira... No primeiro andar. Eu não consegui ver o resto. Eu também ouço ela correndo, você sabia? Opa. Vai abrir? Então abre. Eu consigo abrir. Aqui ela. Qual é o que eu sou? Tá tudo bem aqui? Nossa senhora. Depois dessa noite fatal, a polícia chegou na cena e prendeu o Daniel. E foi descoberto que ele tinha uma doença mental e que ele tava tomando as pílulas. Isso o levou ao trágico incidente. Na realidade, a sua irmã estava tentando fugir do seu irmão e se escondendo dele pra preservar sua vida. A irmã não foi possuída pelos demônios. Era tudo a fantasia de Daniel. Os vizinhos que escutaram os tiros e os gritos, chamaram a polícia impacientemente. Na esperança de ajudar a menina, né? Mas não tinha mais jeito de salvar ela. A garota foi... Tomou um tiro da shotgun. E Daniel foi colocado no hospital... No hospício. Então ele percebeu o que aconteceu. Caralho. Afinal de contas, a minha irmã era do bem. Essa minha irmã era do bem. Eu que era um doente da cabeça. Poxa, que da hora. Eu não tava esperando isso. Eu também não tava esperando a porra de um CS no final do jogo. E é isso, né, gente? Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição. Esse jogo foi bem melhor do que o outro. Eu gostei pra caralho. Eu espero que eu encontre mais jogos, assim, bons pra trazer aqui no canal. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.